Música Oi pessoal, tudo bem? Então, agora é quase uma hora da madrugada E os bebês já estão dormindo, por isso que eu estou falando um pouquinho mais baixo É quase uma hora da madrugada, a gente chegou agora há pouco da igreja Uma igreja que não é a igreja que a gente frequenta É uma igreja quadrangular que o Dan foi convidado para ministrar lá E eu tentei gravar a ministração Só que o meu celular acabou a memória dele e não tinha mais como gravar nada Eu acabei apagando vídeos para conseguir gravar mais alguma outra coisa Eu apaguei até o WhatsApp, até o Google Chrome, Instagram, gente Apaguei, deletei tudo do meu celular Para tentar dar espaço de armazenamento para eu conseguir gravar mais Mas eu não consegui E eu tinha esquecido a minha câmera em casa Então eu não tive como gravar mais Pô, foi o que eu vou colocar para vocês porque eu consegui gravar lá Tá bom, gente? Não foi, assim, eu consegui gravar tudo porque eu queria gravar A gente chegou agora há pouco Os bebês não foram juntos Eles ficaram na casa dos meus sogros Quem foi junto foi a Rafaela Então fui eu, o Dan e a Rafa lá E é isso, pessoal O vídeo de hoje Eu vou estar colocando aí Um pouquinho De como foi O nosso culto Lá nessa igreja Um pouquinho do meu marido ministrando Para vocês estarem conhecendo um pouco mais do meu marido Porque ele aparece bem pouco nos vídeos Então eu espero que vocês gostem E até amanhã, pessoal E até amanhã E até amanhã E até amanhã Mas o teu filho sabe Como o dia do tempo gosta de Deus A tua igreja precisa, Pai A tua igreja precisa, Senhor Eu vou ver A tua igreja precisa, Pai 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 Juntamente com os teus anjos eu vou dançar Juntamente com os teus anjos eu vou dançar Juntamente com os teus anjos eu vou dançar Pois a alegria do Senhor tem a nossa força Juntamente com os teus anjos eu vou dançar 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 Juntamente com os teus anjos Juntamente com os teus anjos eu vou dançar Eu vou dançar Juntamente com os teus anjos eu vou dançar Viver a paz do teu Espírito Juntamente com os teus anjos eu vou dançar Eu vou dançar Juntamente com os teus anjos 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 eu vou dançar A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas vezes o nosso amor por Jesus Nosso amor pelo Seu Rei se apaga Nós começamos a viver normal Assim como qualquer pessoa Nesse mundo Na correria dessa vida Nós esquecemos que o Senhor nos chamou Para coisas muito maiores Nós esquecemos que o Senhor tem Para cada um de nós Um propósito muito mais elevado Muito mais complexo Muito mais feliz Muito mais feliz Coração Que o Senhor te dê E não controlarei Quero mais de Ti, Deus Quero mais de Ti, Deus 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 é desesperado por nós Se eu sou falho Pecador Se eu Sendo tão limitado Sou tão apaixonado pelos meus filhos Quanto mais do Senhor Que é amor Que não é mal O Senhor é apaixonado pelos meus filhos Antes que alguém fique com a dúvida Meu nome é Daniel Eu estou hoje acompanhando Minha esposa Sirene Minha filha Alfaela também está a mim Minha mãe Minha mãe, para quem não sabe É a pastora Raquel Pastor Zé Luiz São pastores aqui da igreja Glória a Deus Obrigado, tchau Ontem foi 12 de junho Dia dos namorados Não foi falado aqui já Facebook ontem Não conseguia ver nada Era só foto de namorada Uma seguida da outra Mas faz parte Tem que ter esses momentos Para a gente lembrar A importância do relacionamento A importância da paixão E é um pouco sobre isso que eu quero falar Porque Deus Ele sempre usou O relacionamento humano Para representar o nosso relacionamento com Ele O Senhor quer falar a respeito disso Eu vou falar de amor Eu vou falar de paixão Mas eu vou abrir um texto Para vocês Que talvez vocês estranhem um pouco O teor do texto Que é Efésios 4, 26 Mas eu já vou explicar o porquê desse texto Efésios 4, 26 Vamos ler Olha o que diz a palavra Por que que eu peguei esse texto? Porque esse é um dos textos que eu mais gosto Do Novo Testamento para enfatizar A importância Do nosso sentimento E a importância das nossas atitudes A palavra diz Irá isso Você pode ser O cara cortou a tua frente no trânsito O sangue vai escutar a cabeça Tudo que eu sinto E aquilo que eu faço Os sentimentos por si só Eles não são pecados Sentir ódio não é pecado Sentir raiva não é pecado Mas as tuas atitudes Com relação aos sentimentos Podem ser pecados Por exemplo Se você permite que um ódio Permaneça no teu coração Começou a ser odeio o Rafael E eu fico por aquilo mesmo É odeio ele E ela me posiciona em oração Para perdoá-lo Para alguma questão Ou para Abandonar esse ódio Se eu não fizer isso Eu estou pecando Por outro lado Esse mesmo princípio Da divisão que existe Entre emoção E atitudes Ela também acontece Com o amor É isso que eu quero falar Nessa noite Sentir amor É uma coisa As atitudes As atitudes São os mais O amor Ele exige Atitudes Se não Se não Na verdade Ele é inútil O amor Que não Trapassa A barreira Dos sentimentos Ele é inútil Se você perguntar Para alguém Na rua Qualquer pessoa Espírita Católico Ateu Qualquer pessoa Ateu não Se você perguntar Para ele Você ama Deus Ateu não vai Amar Deus Se você perguntar Para qualquer pessoa Que acredita Em Deus Eu acho 99% Mas é que Na nossa nação Se você perguntar Você ama Deus Eu falo Amo Amo Deus É tudo Para mim Deus é tudo Cai lá De cima As pessoas Dizem que amam A Deus Mas se você Olhar Na vida Delas Você vai ver Que as atitudes Delas Não condizem Com alguém Que ama A Deus Não obedecem A palavra De Deus Muitas delas Oteiam A Bíblia Não acreditem Na Bíblia Não amam Ao próximo Não tem Atitudes Em provo Próximo E a palavra Diz Que se você Diz que ama Deus E não Não ama O próximo Não ama O teu irmão Tanto isso é mentiroso As pessoas Acham que ama Deus Mas na verdade Elas não amam Elas podem Ter sentimentos Positivos Por Deus Podem ter Sentimentos Bons Por Deus Mas não Amor Porque o amor Necessariamente Ele gera Atitudes Em provo Daquele Que é amado Olhando Para o relacionamento De homem E mulher Como eu disse O Senhor Ele usa Muito Dessa figura De linguagem Para explicar O próprio relacionamento Dele Com o homem E se nós Olhamos O relacionamento Do homem Com a mulher O relacionamento Onde a pessoa Só diz Que ama Mas não Tem atitudes De amor É um relacionamento Que vai estar Lindo Com o guarda Para mim Pessoa É muito rápido É muito rápido Ele dizer Eu te amo Mas a primeira Atitude Que ela Precisa tomar Para realmente Mostrar Que ama Ela não toma Ela não Ela não Ela não Respeita Ela não É gentil Ela não Se importa Ela prefere Muitas vezes Estar com Outras Pessoas Do que Estar Com Ela Muitas Vezes A conversa É uma conversa Vazia Um relacionamento Vazio Então Não é amor Que o amor Ele necessariamente Ele exige Atitudes Que demonstrem Esse amor Que demonstrem Esse carinho Atitudes Essas que o Senhor Tomou Dando o seu Único filho Por nós O melhor Que ele tinha Sabe gente Não existe Não existia Atitude Maior Que o Senhor Pudesse fazer Do que É que ele fez Deus entregou Tudo Que ele tinha Para nós Que somos Pais Nós sabemos Quanto vale Um filho Em relação A outras Coisas Quanto vale Um filho Em relação A todas As outras Coisas Por um bem De um filho Nós daremos Tudo Até a nossa Própria vida Que foi isso Que o Senhor Fez Entregou O seu filho Jesus O único Que tinha A chance De vir aqui Cumprir a lei Para que nós Pudéssemos Ser remidos Do seu sangue Pudéssemos Participar com ele De uma nova Viança Tudo Que ele tinha Ele nos deu Glória a Deus Ele é aquele que Sendo que peca Vai pros pés Se arrepende Chora Até que o pecado Saia do coração Dele Isso é uma vida De santidade Isso é uma vida De amor Ao Senhor A noite Hoje Fala sobre Paixão Estou falando De amor E não falei De paixão Qual que é a diferença De amor E paixão Quando as pessoas Acham que é a mesma coisa Mas na verdade Vai amanhã Assim como a ira A paixão Era um sentimento Involuntário Você não escolhe Estar apaixonado A paixão De repente Ela vem E muitas pessoas Falam Ah, a paixão Ela vem no começo E depois ela caga E continua O amor Amém Isso Também é uma verdade Só que Nós Precisamos Constantemente Renovar O nosso amor Porque Com muita facilidade As coisas da vida Elas fazem com que O nosso sentimento Baixe Isso vale Para o casal Isso vale Para Pais e filhos Isso vale Para amigos Quantos amigos Que nós temos Que faz tempo Que a gente não vê A gente era tão Trudado E hoje A gente não Não se fala Às vezes Fica mais Vendo sem se falar Amizade Que não foi cultivada Amizade Que não foi Levada para frente E com o nosso relacionamento Com Deus É a mesma coisa E a paixão Quando nós Tentamos aqui Eu quero me apaixonar Outra vez O que significa isso? Significa Deus Eu te amo Vendo Vendo Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma